Oferecimento, a Pivida faz bem pra você. E aí, como é que tá a tua vida? Começou uma nova fase do jornalismo da TV Guará. O ditado popular sabiamente diz que a vida é feita de escolhas. Porém, a cada escolha é necessária uma renúncia. Estamos renunciando ao modelo de comunicação vigente. Não que esteja errado, afinal, ele ainda está em funcionamento na maioria das emissoras do Brasil. Mas, acreditamos que com a revolução causada pelos smartphones, a magia da televisão não existe mais. Mas, hoje, cada cidadão possui no seu aparelho de celular a essência dos recursos que uma emissora de TV tem. Com apenas um clique, você grava e envia sua mensagem instantaneamente, pra quem quiser, em qualquer parte do mundo. Podemos afirmar que o chamado quarto poder não está mais sob controle dos grandes veículos de comunicação. Esse poder está mudando de lado, tá cada vez mais armando o cidadão. Um personagem de histórias e quadrinhos disse, ainda na década de 60, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O cidadão precisa estar preparado para o tamanho dessa responsabilidade. E os produtores de notícias ainda têm um grande papel pra executar, o de mediador. Esse é o papel a que nós propomos, ser a ligação do cidadão com o mundo da notícia. Abrindo espaço, entendendo os anseios da comunidade e ficando do lado do povo. Nossa aposta é na transparência. E esse é o Voz das Ruas, que sempre vai estar do seu lado. Atenção, viu? A TV Guará inova que é informação na sua notícia. Então você vai ter aqui uma experiência completa de jornalismo no mais dinâmico da televisão do Maranhão e, quem sabe, uma referência em todo o Brasil. É um orgulho muito grande estar aqui participando disso. E ontem foi um sucesso. A estreia foi no Maranhão Acontece. E você vai conferir como é que foi tudo. E a nossa produção está aqui efervescente, toda empolgada com tudo que aconteceu. Vamos ver. Essa implantação no novo formato de jornalismo da TV Guará vem sendo elaborado há seis meses. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Os telejornais ganharam uma nova plástica, novo cenário, mais interatividade. Mas se você pensa que as novidades param por aqui, está bem enganado. Com o novo formato, nosso jornalismo vai estar mais próximo de você, de forma mais clara e objetiva. As novidades foram elaboradas pelo diretor-geral da TV Guará, que decidiu fugir do padrão tradicional de fazer jornalismo e apostou na aproximação entre o jornalista e telespectador. Eu acho que a comunicação mudou muito ao longo desses anos. E acho que a mudança mais significativa é a velocidade da internet, que é uma plataforma que faz a notícia chegar mais rápido, e não tão profunda como antigamente. Então, essa necessidade de tornar a coisa mais dinâmica, ela é muito urgente. Essa linguagem já é vista nos nossos telejornais, como o Ronda 23 e o Voz das Ruas, que une o jornalismo com o entretenimento. Ele, por si só, já é um formato diferente, inovador. Mas algumas aplicações vão ser feitas porque a parte de entretenimento vai ser, digamos assim, mais comunicada para o telespectador, como separada do jornalismo. É o mesmo formato, mas as duas linguagens vão se complementar de maneira mais clara para o telespectador. Os destaques da política maranhense continuam no Maranhão Acontece, de uma forma mais clara, com comentários e análises de especialistas. Para o editor-chefe do telejornal, essa transparência vai despertar o interesse do telespectador em saber o que acontece no cenário político do nosso Estado. A política sempre foi um conteúdo muito abordado aqui no Maranhão Acontece. Principalmente a gente sempre está na Câmara, na Assembleia. E a partir do momento que a gente busca estar implementando a internet junto com o jornal, com uma linguagem mais clara, mais transparente, a gente também facilita na hora de passar essa informação para o próprio leitor. Ainda mais faltando um ano para a eleição. Esse novo modelo vem com uma ideia mais abrangente e unindo grandes plataformas, como a TV e a internet. A partir de agora, todo o conteúdo que você vê aí na sua tela vai estar aqui no portalguará.com. Uma sincronização que vai permitir que você analise as notícias de forma independente. O portalguará vai ser importante para essa nova ferramenta. Na verdade, o jornalismo está entrando em uma nova interface que mostra uma integração, é uma convergência de mídias. Então o portalguará vai ser muito importante. Por quê? Porque ele vai dar algumas notícias ao vivo do que está acontecendo em flash dentro da nossa programação. Um desafio abraçado por toda a equipe que vai produzir diariamente esse conteúdo. Com essa nova roupagem da produção de jornalismo na TV Guará, o desafio da produção junto com a equipe de reportagem é transformar a notícia em algo mais atraente, mais atrativo para o telespectador, que ao mesmo tempo é o internauta, que está o tempo todo nas redes sociais. Na verdade, acho que acima de tudo, o que está se propondo aqui é uma convergência de mídias. É uma forma onde o telespectador vai poder acessar o conteúdo da TV Guará na TV, também na internet, nos tablets, vai ser tudo muito prático, tudo muito fácil. E vai ser mesmo, vai ser excelente. Eu estou muito orgulhoso e é um privilégio estar aqui perto para ver a comunicação mudar de verdade. Porque tudo que a gente tem presenciado até então na televisão é você recalchutar mais do mesmo. E meter a faca no jornalismo não é fácil. Por isso, eu quero parabenizar, porque isso é fruto de muitas conversas, de muitos diálogos, de todo mundo aqui da redação. Lembrar também a presença da Gabriela Saraiva, nossa coordenadora de jornalismo aqui da TV Guará, nossa chefe de redação. Ela está em processo de recuperação, mas também foi parte importantíssima para que isso acontecesse. Há o Nathanael Júnior que encabeçou aí todo esse projeto. Essa ousadia. Mais uma do Nathanael. Mais uma dele aprontando, ele fazendo aí todas essas mudanças no jornalismo aqui da TV Guará. Rapaz, o que diabo é esse negócio pulsando aqui atrás de mim? Tá indo e voltando, né? Isso aqui não vai baldear o povo em casa não, que está almoçando, né? Não, ficou bonito também. A arte do Luciano, que fez toda essa plástica...